Muito bom, Léo Mijorim, Leonardo Mijorim. Estamos aqui juntos de novo, matando saudades. Depois de tantas jornadas juntos, né? É uma delícia. Que coisa boa estar com vocês. Fiquei muito feliz para bater esse papo com esse convite. E de novo a gente junto, né? Enfrentando aí essa quarentena difícil para todos nós, né? Mas é isso, a gente tem que se manter conectado. A gente tem que se manter vivo, criando, comunicando. A primeira vez que você trabalhou no Folha foi o Ecos ou você teve algum espetáculo que você fez antes? Eu fiz um projeto chamado Bingo Teatro, onde eu era uma espécie de apresentador, mestre de cerimônia, junto com a Calabresa. Eu lembro. Era experimental. As pessoas recebiam uma cartela e jogavam, enquanto a gente fazia cenas com vários números. Enfim, foi uma experiência sempre muito engraçada, muito divertida. Foi muito bom. Era do Fábio Branco Torres, né? Não era do Fábio Torres? Isso mesmo. Faz muito tempo. Poxa, foi a tua primeira vez no Folha. É, exatamente. E aí depois teve... A história do Ecos foi o convite do Reinec. A história do Ecos veio pelo Reinec, né? Pude trabalhar com Elias Andreato, fantástico, né? Porque eu já trabalhei várias vezes também, grande Elias. Então, a gente fez Ecos, depois a gente fez o empréstimo e depois eu fiz a minha montagem de Brecht, lá, aquele que diz sim, aquele que diz não, no Teatro Folha, concurso montagem. E eu tô com saudade, tô com saudade do Teatro Folha. E aí, Cê. Todos com saudades. Me conta um pouquinho, como foi o processo do Ecos lá atrás? O que você lembra? Ecos foi um processo de muito mergulho, um mergulho muito profundo na questão psicológica desse personagem que beirava a esquizofrenia, mas não chegava a ser. Alguns transtornos ali. Eu, estudante de psicologia, tentando entender. Então, pra mim, foi uma conexão entre as duas coisas que eu gosto de estudar, que é teatro, a psicologia, a arte. E o Elias, encontrar de novo o Elias foi fantástico, porque grudei nele e tanta gente especial ali. Então, o processo foi esse. A gente teve que ensaiar bastante, ler bastante, Mara Carvalho. A gente vai lembrando. Então, a dificuldade ali tinha aquele nu, tinha uma necessidade do personagem se despir. Aquilo foi difícil pra mim, sabe? Foi uma coisa que me deixou bem constrangido no começo. Eu lembro que o dia em que eu tirei a roupa pro elenco, só entre a gente, ensaiando. Foi de uma seriedade. Foi de uma beleza, aquele momento no sentido do respeito de todos eles ali. Pelo que eu tava passando, eu tava muito envergonhado. E com o tempo, obviamente, você tem um trabalho de luz. Você tem um trabalho... Então, assim, aquilo me protegia. A verdade é que, assim, quando a gente entra em cena mesmo, o personagem vai guiando. Isso cai por terra. Qualquer pudor. Vocês tiraram fotos lindas pra esse espetáculo lá com cavalos mesmo, né? Sim, com o Léo, né? Foi maravilhoso. A gente passou a madrugada com vários cavalos. Então, foi quase um laboratório. Então, a gente fez várias fotos, cavalos lindos, gigantes. E aquele momento que marca, né? Marca pra equipe. A gente vai criando um... O dia a dia da equipe, os bastidores, né? Vão te dando uma intimidade, uma proximidade ao longo dos dias que é muito bonito. É muito gostoso fazer teatro. Porque você vai se afeiçoando àquelas pessoas e entrando num universo novo. Aí você vai pro teatro. Quer dizer, que saudade disso, né? De você ir pro teatro e desligar um pouco, né? Assim, suavizar essa realidade. Porque a gente vai fazer arte. A gente vai criar um personagem, né? A gente trabalhou no empréstimo, pai. Foi um convite que eu fiz pra você. E que foi assim... Eu me lembro que você ficou meio assim... Meu, eu vou fazer comédia? Como assim? Lembra como você ficou? E aí, como é que foi a experiência de fazer comédia? Foi desafiador, né? Porque tinha lá o André, aquele monstro da comédia. Um cara maravilhoso, generoso. Eu fui colando nele. Eu ficava sempre... Eu buscava essa dose entre o drama e a comédia. Porque o personagem tinha um drama muito evidente, né? Falta de dinheiro. Era um cara que ia pedir um empréstimo no banco. E o gerente embarreirava tudo. Então, ele cria uma estratégia pra conseguir fazer... Pra conseguir aquele empréstimo. Então, o jogo cênico é esse. Eu lembro que no começo eu enveredava muito pelo drama. E talvez... Quando eu consegui entender que tem uma leveza mesmo nessa dose da comédia, né? Parece que você tem que soltar as coisas. Não se apegar muito a algumas emoções ou movimentos. Bom, tô pensando lá no empréstimo, né? Tô pensando que na medida em que eu fui relaxando em cena, entendendo mais o ritmo do André e brincando, jogando com aquilo, virou uma festa. Quer dizer, eu tenho memórias de momentos muito divertidos ao lado do André. Tinha vontade de rir dele, inclusive, em cena. Então, essa experiência de fazer comédia te dá uma memória muito... De muito prazer, de muita alegria. Ecos me dá uma memória de muita alegria também. Só que ela tem... Foi num período denso. A gente entrava naquele teatro e era denso. Era... Era forte. Depois a gente tava sempre rindo e fazendo piada. Mas acho que fica um pouco um impacto emocional de cada personagem, de cada peça. Então, o empréstimo eu lembro, assim, com muita... Assim, a minha memória de muito divertimento, de muita risada. André, né? André também é um cara mestre nisso. Mas você sentiu que o público respondeu pra você? O público curtiu o que você tava fazendo? Com certeza. É um personagem também muito cativante, muito carismático. Que tem uma questão muito séria pra vencer. E ele vence. Ele vai criando uma artimanha, uma estratégia. E aí o público entra na dele. Porque, na verdade, eu acho que o público, sempre que vê alguém injustiçado, o público compra aquela ideia. Ele não aceita injustiça. Então, ele quer ver aquilo se desdobrar. E aí, era muito gostoso. Era muito bom. Era muito bom, né? O texto era muito divertido. Esse texto é Orgui Galceran, né? É catalão da Espanha. Quer dizer, e ele é muito engenhoso, né? Porque é um texto... É montado em muitos países, né, Issei? Muitos países. E ele é muito rápido. Ele vai soltando as coisas uma atrás da outra. O público vai embarcando. Foi um daqueles textos que a gente lê e fala assim, Nossa, esse é bom. Esse é maravilhoso. De cara você percebe o... Você é bom nesse carimpo, né, Issei? Você está sempre em busca de texto. Não é uma coisa fácil, sabia? Porque a gente recebe muito texto. A gente vê muita coisa. Mas até bater, assim, você falar, esse é muito legal. Não é uma coisa fácil, né? E esse texto do Orgui Galceran, quem me indicou esse texto foi o André Garoli. Foi ele que me comentou. Ele viu na Argentina. E ele falou, olha, vai trazer esse texto que é muito divertido. E, realmente, quando eu li, eu falei, putz, esse é maravilhoso. Muito bom mesmo. E eu gostei muito de ter dirigido ele. Gostei de dirigir você. Nessa oportunidade de ver você se entregar para essa possibilidade de se tornar um ator cômico. Foi muito gostoso. Não é que foi fácil, porque tudo no teatro é uma coisa que você tem que se desafiar, passar por barreiras e tal. E eu dirigi o André, aqui mesmo. O André é um cara... Tem comédia na veia. Ele já é um cara engraçado de natureza. E ele veio com muita vontade de fazer esse trabalho com a gente. Essa experiência de você dar aula, rolou essa ideia. Em um determinado momento, eu estava querendo fazer alguns cursos de teatro no Folha, fiz. E você gostou da possibilidade de enveredar um pouco por isso. Como é que foi a vivência para você? Foi maravilhoso, Wisser. Abriu um caminho para mim, na verdade. Abriu uma possibilidade. Foi um curso montagem. Então, junto com isso, eu dirigi um espetáculo. E foi um grande exercício para mim. Foi um momento de pensar, refletir, elaborar, lidar com 30 atores. Foi realmente desafiador. E foi muito bom. Outra memória maravilhosa aí, em Folha. Então, eu não abri outras turmas. Não fui adiante com o curso. Porque eu penso que tem que ser uma coisa quando tiver a possibilidade de montar um projeto. E entregar esse projeto. Mas, enfim, é mais uma... É natural que a gente, depois de caminhar tanto, a gente também queira ou chegue num momento de compartilhar o nosso conhecimento. E eu acho assim, um pouco de experiência já é algum conhecimento. Você já pode compartilhar. Eu penso quando eu era adolescente, estava estudando. Eu até criança, né? Fiquei com 12 anos a estudar. Tudo era novidade. Tudo é bom. Só o fato de estar ali junto fazendo aquilo, que é uma coisa diferente. E já mexe com essa fantasia. Já mexe com a possibilidade de um personagem. De uma história, de uma plateia assistindo isso. Então, tudo isso vai compondo. E acho que, obviamente, a gente tem que buscar excelência em tudo, né? Especialização, buscar. Mas eu também tenho percebido que a presença, a companhia, a convivência, elaborar junto, descobrir junto, é muito interessante. Porque tem o foco no processo. Então, quando eu comecei lá a montagem desse curso no Teatro Folha, eu chamei a Lena Roque para me ajudar, para dirigir comigo, para fazer esse curso comigo. Até porque eu estava em Grande Sertão Veredas e, às vezes, podia correr o risco de alguma substituição ali. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. A gente teve um semestre de aula e de montagem. Sempre com essa preocupação. Bom, vamos entregar esse espetáculo. Mas a gente não sabia totalmente o que ia acontecer. E é sempre assim, né? A gente nunca sabe direito o que vai acontecer. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que não é minha. Quem te mandou essa pergunta foi o Elias Andreato. O Mijorinho, eu conheci ele quando eu tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos. Eu fiz um filme com ele, um curta-metragem. Fiquei encantado com o talento dele. Porque ele é um rapaz, um ator muito talentoso, de muitas possibilidades. É um colega de trabalho extremamente delicado, generoso, divertido. Quando eu entrevistei ele, ele preparou. Eu falei, vamos entrevistar o Léo. Você quer fazer uma pergunta para ele? Ele falou, quero. Vou fazer uma pergunta para ele. É uma pergunta que a gente... Bem desafiadora. Vou te fazer a pergunta do Elias. Ele falou assim, Por que, Léo, que você não cria teus próprios projetos de teatro em vez de só acontecer das pessoas te chamarem? Onde que está o teu lado empreendedor? Até como artista, quer dizer alguma coisa, quer escolher um texto, quer escolher alguma coisa para fazer. Por que você não desenvolve esse lado teu? É a pergunta do Elias. Obrigado, Elias, meu querido. Eu faço essa pergunta todos os dias. Me faço essa pergunta. Tenho uma vontade muito grande, uma fantasia, talvez. Mas já até me perguntei, Caramba, será que isso é uma ilusão? Será que eu vou sonhar sempre com isso e não vou realizar as coisas que eu penso desde lá de trás, né? Então, é uma questão que envolve segurança, autoestima, posicionamento. Ao mesmo tempo, eu tenho uma empresa de produções, eu já produzi com patrocínio, já envolvi pessoas, mas o Elias é uma referência para mim no sentido de ser um pensador do teatro, um cara que está disponível, mas que tem um posicionamento e tem uma produção. Então, assim, ele tem uma vivência e muito conteúdo e muita coragem. São características que eu admiro muito no Elias. Espero um dia ter a capacidade de realizar, porque penso e elaboro muitas coisas, né? Esse momento de quarentena, por exemplo, eu estou conseguindo, né? Consegui, graças a Deus, finalizar dois projetos, mais dois projetos para colocar nas leis de incentivo, formando equipe. Eu estou nesse caminho, sabe? Mas eu penso que é essa transição que eu estou vivendo já há alguns anos, né? E talvez encontrando a maneira de realizar isso, né? Encontrando o tema que vai encaixar, procurando isso, sabe? Leozinho, é um prazerzão conversar com você. Muito obrigado. Estamos sempre aí. Espero que a gente tenha muitas oportunidades de se divertir, de fazer bons trabalhos, de curtir o público, de ensinar coisas para as pessoas e que a gente, nossa jornada aí, tenha muito sucesso pela frente. Muito obrigado, Lisser. Adoro você. Adoro trabalhar com você e estar no teatro, de um jeito ou de outro. mando um beijo para todos os nossos amigos aí que estão assistindo e vamos continuar acreditando no teatro porque ele se faz necessário. Acho que é isso. A saudade que eu estou sentindo, né? De fazer teatro tem a ver, eu acho, um pouco assim, porque eu sou ator até hoje, né? Poderia pensar em outras opções, mas esse desafio do ator de encontrar outros mundos e equipes e universos e criar algo a partir disso é o que me fascina. Então, um beijo para todos. Esperamos nos rever num próximo projeto. É isso aí, querido. Valeu. Obrigadão. Obrigado, Lisser. Obrigado pelo papo. Adorei. Obrigado, Lisser. 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 Obrigado, Lisser.